Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou gravando mais um vídeo, dessa vez com uma dica de pia de camping. Eu comecei a campar há pouco tempo, mas sempre pesquisei muito sobre o que eu poderia usar, o que poderia facilitar o meu dia a dia no camping e para que não tivesse perrengue no dia a dia. E por isso eu decidi fazer uma pia de camping. Por quê? Porque quando eu fui pesquisar no Mercado Livre, eu descobri que era extremamente caro. E aí eu identifiquei que tinha valores acima de 700, de 800, mil reais numa pia. E eu pensei, será que eu não posso fazer? Será que eu não posso adaptar uma pia para camping? E aí pesquisando as diversas formas que eu poderia fazer uma pia, eu encontrei uma forma de fazer minha pia para camping que pode ficar dentro da minha barraca. E aí eu vou compartilhar com vocês. Antes de tudo, deem o like de vocês, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Ajudem o nosso canal a crescer, porque eu vou trazer muitas e muitos mais dicas para vocês, tá bom? Então vamos lá? Eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz a minha pia de camping, quais foram os valores dos itens que eu adquiri, e depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Caso vocês queiram, aonde eu adquiri cada item para ficar mais fácil para vocês encontrarem e efetuarem a compra caso desejem, tá bom? Então, galerinha, essa é a minha pia que eu criei, né? Junto com o meu marido, para a gente poder acampar. A gente começou a acampar, como eu falei para vocês, há pouco tempo. A gente está acampando tem menos de dois meses. Só que assim, a gente pesquisou bastante antes. Eu sempre fui assim, pesquiso bastante antes de fazer qualquer coisa, porque eu acho que tudo que é feito com organização no começo, no final dá tudo super certo, né? Então, assim, eu pesquisei muito sobre pia, né? Eu pesquisei muito tanto no Mercado Livre, Decathlon e outras lojas, né? Porque eu queria uma pia portátil para mim, para eu poder usar na minha barraca, próximo à minha barraca. Às vezes a pia comunitária é um pouco longe, né? E aí, eu vi que eram pias super caras, né? Até porque itens para camping é algo muito caro. Então, o que eu decidi fazer nesse caso, né? Fui pesquisando, pesquisei no YouTube, pesquisei no Facebook, tem grupos no Facebook de camping, né? E aí, eu fui pesquisando, 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 até que eu encontrei uma pia mais ou menos como essa. E aí, eu fui pesquisando, fui procurando onde tinha essa pia portátil, como que eu ia adquirindo os itens, se valia a pena ou não a questão de valores e tudo mais. E aí, o que eu fiz, né? Primeiro, eu fui pesquisar esse móvel aqui. Esse móvel, quando eu tentei pesquisar, inicialmente, eu não sabia que tinha um tamanho certo. Para mim, tinha um tamanho padrão. Porque quando eu procurei no Mercado Livre, no Mercado Livre, eu achei... O primeiro móvel que eu achei foi dessa forma aqui. E eu vou mostrar para vocês, ó. Então, ele é muito estreito. Tá vendo? Eu adquiri esse primeiro móvel. Não deu certo, porque a pia não coube. Vocês podem ver, ó. Que a pia, ela tem um tamanho maior do que essa primeira prateleira. Essa prateleira tem por volta de 25 centímetros de largura. Então, ela não compensou, né? Para mim, não compensou para fazer a pia, porque ficou muito estreito. E aí, a pia ficava fora do móvel. Aí, eu comprei uma outra prateleira no Mercado Livre. Que foi essa daqui. Que foi uma que eu vi uma pessoa fazendo no YouTube. Quase não achei vídeo sobre isso. E pesquisei sobre essa. Deu até certo. A pia coube certinho nesse desenho, né? Que foi cortado. Porém, ela ficava bem apertadinha, né? Porque aqui ficava a torneira. Aqui a pia. E isso dava para fazer a lavagem mesmo. De algumas coisinhas. Mas tinha que ter alguma coisa próxima. Para você colocar em cima. Para poder escorrer a louça. Ou cortar alguma carne, enfim. Só que um determinado dia, eu estava andando numa loja física. Uma loja da Dicico. Que fica no shopping aqui próximo da minha residência. E aí, eu encontrei esse móvel. Esse móvel foi perfeito. Porque ele é grande, né? Ele é grande, eu digo assim, no tamanho de altura. Um móvel com uma altura muito boa para fazer uma pia. E é um móvel em que a largura dele é muito boa também. Então, pessoal. Um pouquinho sobre a característica do produto. Até para ficar mais fácil de vocês adquirirem. É que esse móvel é uma estanteira modular. Vocês podem procurar por esse nome. Ou estanteira. Ou estante modular. Ou armário modular. De plástico, né? Ou PVC. E vocês vão procurar por essa medida. Que essa medida vai deixar no tamanho ideal do móvel, tá? Ele tem 70 centímetros nessa largura, tá? Por 37,9 de profundidade. Por 1,38 de altura. Então, é um tamanho muito bom. Como eu falei anteriormente. E vocês vão encontrá-lo com mais facilidade em lojas de construções. Em depósitos grandes de construções. Como CIC, DC, Leroy Merlin. Na Leroy Merlin até vi pelo site. Mas eu não sei se está disponível em estoque. Eu sei que na loja física vocês conseguem. E ele é um móvel bem firme. Então, é muito melhor do que vocês comprarem pelo Mercado Livre. Que no Mercado Livre eles vendem. Mas como eu mostrei para vocês. O móvel fica estreito. Alguns móveis são estreitos. O maior que tem ainda é pequeno. Ele balança bastante. Esse não. Esse daqui é um móvel ideal para a área de serviço. Garagem, depósitos. Então, ele aguenta bastante quilos. Inclusive, tem uma parte aqui que eu não estou achando. Mas mostra que ele aguenta muitos quilos por prateleira, né? Então, eu vou só procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Bandeja de 10 quilos. Então, ou seja, ele aguenta 10 quilos por prateleira. Então, é um móvel bem resistente. Então, se vocês quiserem um móvel mais fixo. Que você consiga mexer sem ele ficar balançando. Esse móvel é muito bom, tá? O primeiro passo que eu e o meu marido fizemos para que nossa pia ficasse pronta, né? A gente teve que cortar essa base aqui, né? Para poder encaixar a pia portátil. Na verdade, vocês podem ver como que ela é, né? Ela é uma tábua de carne. Ela tem uma saída para a água daqui. E quando você abre ela, ela vira aquela cuba que estava ali, que eu mostrei para vocês, né? E depois a gente insere o sifão, né? Mas, primeiramente, o que é necessário? Vocês vão pegar um papel mais duro, né? Se possível, um papelão, que é um dos papéis mais duros. Ou uma cartolina, um papel cartão. O que vocês tiverem na casa de vocês. Vocês vão medir, né? A pia de vocês. Olha lá. Mediu a pia, vocês vão fazer o desenho da lateral. Não tem problema se passar um pouquinho a mais. Não tem problema nenhum. Porque a pia também tem essa borda. E quando você encaixa ela, a pia, ela fica normalmente presa no móvel, né? Então, você vai fazer o desenho. Fez o desenho, é importante recortar. Eu colei com durex, porque esse papelão está um pouquinho velho, né? Para ele não se abrir e a gente não perder o molde, né? E aí, recortou essa parte, joga fora. E aí, você já tem o desenho para fazer o buraco da pia. Então, você vai fazer o desenho, né? É legal ter o giz de cera, se você tiver giz ou giz normal de lousa em casa. Que são bem baratinhos também. Dá para adquirir em papelaria, em supermercado. Então, você pode fazer o desenho dessa base, né? Da pia. Recortar. Para você ter o molde. Tem o molde? Agora sim. Dá para você, depois de ter desenhado, recortar nessa parte aqui. No meu caso, meu marido, ele tem uma serra tico-tico. Ele usou a serra tico-tico. E aqui, uma serra copo, né? Porque depois eu vou explicar ali com a torneira o porquê que tem esse buraco aqui. Mas, ele utilizou a serra tico-tico. Pode ser que você, talvez, não tenha esse material. Então, utilize o material que você tem. Só toma cuidado para não se cortar, tá? Então, ele fez todo o corte, que nem ele fez aqui, né? Terminou de fazer o corte, aí ele foi medir a pia para ver se dava certinho. Então, eu vou mostrar como que eu abro a pia. Para vocês verem que legal e que prático que é, tá? Então, pessoal, eu estou aqui na frente para mostrar para vocês como que eu fiz para poder abrir a minha pia. Tá vendo? Ela tem essa base. Então, você vai apertar essa base até ela se abrir. Tá vendo? E aí, ela vai ficar assim, que nem uma cuba, né? Uma cuba normal, né? Tá aberta, parece uma cuba. Tá fechada, dá para você levar. É super portátil, né? Então, aí, depois que você cortou, você vai medir. Né? A sua pia lá no seu... Onde você fez o corte. E aí, tá pronta a sua pia, né? Claro que vai ter um lado que vai encaixar melhor. E aí, você vai procurar esse lado que é melhor para você. Então, você vai encaixar direitinho as pontas. Olha lá, encaixou. Ficou certinha a pia, né? E aí, meu esposo, depois que ele fez esse buraco da pia, ele foi medir o buraco. Porque a gente queria que ficasse fixa essa torneira. Por quê? Porque essa torneira, se ela fica em pele, ela não tem rosca, né? E aí, se ela ficar em cima e, de repente, você esbarra, ela pode cair, né? E quebrar. E aí, o que a gente fez? A gente colocou aqui uma rosca. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Olha, ó. Esse tipo de rosca, você consegue encontrar em depósito de construção, né? Ela não tem rosca, mas como a gente colocou, então, ela já ficou o desenho da rosca. Então, ela fica bem firme na rosca, né? E aí, olha lá. Aí, quando você vai... Você rosqueia, ela consegue, né? Fica bem fixa para você usar com a pia sem correr o risco de cair. E aí, essa parte aqui, esse cano, né? Essa cano lá que vem nela, você vai poder colocar aqui dentro desse tambor. Que eu vou abrir aqui para você ver. Então, como eu falei para vocês, tem esse tambor, que ele é dobrável. Eu abri ele. Ele é de 10 litros, esse que eu adquiri. Coloquei água, você pode colocar até cheio d'água, porque ele aguenta bem. Essa prateleira que você adquirir, se você adquirir em depósito de construção grande, ela é mais firme, né? Do que as do Mercado Livre. Então, se você tiver uma oportunidade de ir na CIC, na DC, na Leroy Merlin, você encontra mais facilmente na loja física essas prateleiras. Dessa daqui, eu vi só no site da Leroy Merlin, mas eu não sei se o produto está disponível em estoque para entrega ou só para retirada. Então, você precisa acessar o site para verificar, tá? Como eu comprei em loja física, então, eu não sei como funciona na Leroy Merlin, né? Para você fazer a retirada do produto. Então, você pode também acessar o site da Leroy Merlin, que eu vou colocar aqui. E aí, você pode colocar a estante multiuso, né? A informação estante multiuso que você consegue procurar o produto, tá? Então, eu vou colocar todas as informações na descrição do vídeo, tá? Então, aqui tem o tambor de 10 litros. Aqui tem a cânula. Aqui a gente tem a parte onde a gente vai colocar o sifão. Não precisa colar, tá, gente? O sifão, ele pode sair até por ele ficar mais portátil, mais fácil para você manusear, guardar, colocar no carro, né? Porque a gente que acampa, a gente sabe que vai muita coisa no carro, né? Para não atrapalhar a sua viagem, né? O balde também é portátil. Esse balde é de 10 litros. Eu comprei pelo Mercado Livre. Também vou colocar aqui na descrição o link. Quem quiser também pode adquirir o balde. E aqui a torneira. Essa torneira, ela tem esse botão aqui, ela é carregável e ela dura bastante, tá, gente? Ela é carregável via USB e ela dura, em média, assim, um dia inteiro, né? Mesmo você usando aqui os 10 litros, né? Um dia inteiro ela funciona muito bem. Mas se você for ficar mais dias e quiser que ela seja já... Que você tenha uma outra já carregada, faça como eu fiz. Compre uma outra torneira, né? Eu tenho duas dessas, né? Quando uma descarrega, eu já tenho a outra para poder usar, enquanto a outra vai carregando, tá? E aí, a gente fez todo esse processo. Tanto que a gente fez tudo isso. Eu vou colocar aqui, então, agora o sifão, né? Vou conectar ele aqui na curva. E vou mostrar para vocês como que funciona a minha pia portátil, tá? Olha lá, galerinha. Já encaixei a pia no lugar. É legal que o sifão, ele esteja de um lado contrário da torneira para dar um espaço maior, né? Para você conseguir encaixá-lo no balde, tá? Porque aí fica mais fácil. Então, tenta medir a pia, gente. De forma que essa parte da saída de água esteja ao contrário do lado da torneira. Porque aí vai te dar um espaço maior até para deixar o balde com mais espaço aqui embaixo do móvel, né? Então, aqui já está cheio de água. Aqui já tem o balde que já está aberto. Ele também é dobrável que nem a pia. Aqui a gente já tem a torneira, ela está também já carregada, né? Eu já carreguei via USB. E aí, o que a gente vai fazer? Vai testar para ver se funcionou. E aí, vocês vejam como que funciona. Você liga. Ligou. Olha lá. Temos a função aqui, ó. Da própria água. Ela já fica aqui. E uma coisa, gente. Essa pia aqui, ela serve como bacia. Ela serve como tábua de corte. E ela serve como pia, tá? Então, ah, mas não está descendo a água. Não está descendo a água porque ela fica fechadinha aqui. E aí, como você faz? Como qualquer pia, você pode abrir ou então tirar nessa parte, que é uma parte de silicone, para a água escorrer. E à medida que a água for escorrendo, ela vai caindo no balde, né? E aí, você, depois que o balde estiver cheio, né? Que estiver com bastante água suja, é importante que você vá em algum lugar de descarte do camping, né? De água cinza e descartar essa água, né? Então, assim, ficou muito portátil. Eu vou mostrar também como que eu vou desmontar e como que ela fica desmontada. E aí, eu mostro para vocês como que é bem portátil mesmo para levar esse material para o camping, tá? Uma outra coisa, antes de desmontar, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que ainda, como essa estante tem quatro prateleiras, né? Sobrou uma parte, né? E eu não queria jogar fora essa outra parte, né? Na verdade, eu fiz aqui uma... Eu lixei porque eu ia colocar um adesivo, né? Um adesivo de... De pia, né? Porque eu queria que ficasse bem bonitinho, mas não deu certo, né? Mas, ainda assim, dá para pôr uma toalha de mesa, né? Comprar aquelas toalhas emborrachadas mesmo de mesa, pôr aqui em cima. E fica uma mesinha portátil do lado da pia. E aí, ali, você pode colocar o seu fogão, né? O seu fogareiro, né? Você pode, que nem aqui... Como foi... Ela sobrou só essa parte aqui, a gente pegou um cano de PVC, Você cortou mais ou menos no mesmo tamanho desse, né? Para que ela ficasse um pouquinho maior. Eu não quis que ficasse do mesmo tamanho. Quis que tivesse um tamanho diferente, né? E aí, a gente colocou esses canos PVC aqui no... Nas pontas, né? Na... No final da mesinha. Para que pudesse, né? Ter um tamanho apropriado para cozinhar. Então, eu vou montar para vocês também o meu fogareiro. Para vocês verem como que fica. E aí, fica a dica para vocês fazerem também no camping para vocês. Uma pia portátil por menos de 200 reais, né, gente? E uma coisa, assim, que dá para vocês usar firme, né? Para não ficar tão... Como que eu falo? Balançando aqui isso daqui. Para não balançar, para ficar bem firme. Eu vou colocar aqui, eu vou passar um velcro, vou colar e vou passar por aqui. Porque aí fica um embutido no outro. Então, pessoal, ficou bem assim, bem portátil. Dá para usar o fogareiro, dá para usar a pia, dá para usar o espaço aqui para você pôr para escorrer as louças. Se você quiser, você também pode comprar. Tem um tapete, né, escorredor de louça no Mercado Livre. Ele é muito legal, ideal para pôr aqui. Então, dá para pôr os copos de ponta cabeça, prato. Não toma muito espaço. Dá para você cortar uma carne, né? Dá para você fazer diversas coisas. E aqui é a mesma coisa. Vai caber o fogareiro. E do lado dá para você colocar uma tábua de carne, alguma coisa que você esteja fazendo. Então, eu vou montar o fogareiro para vocês terem noção do tamanho dessa mesa. E para vocês também conseguirem fazer, né? Adaptar a pia de vocês para vocês usarem no camping, tá? Então, pessoal, já adaptei aqui o fogareiro em cima dessa mesinha. Posteriormente, eu vou pintar também os pés. Vou passar um spray preto para ficar igual, tá? Vocês podem ver que o espaço entre o fogareiro e na mesinha, ele é bom. Uma parte dá para você usar o fogareiro. Eu gosto de deixar esse espaço, né? Para colocar aquela chapinha de aço. Caso esteja ventando muito para não apagar o fogo. Aqui dá para você usar uma tábua, né? Como eu falei, uma tábua, cortar alguma coisa, colocar uma panela. Claro que colocando um protetor aqui em cima para pôr a panela, né? Porque é plástico, então pode estragar. E aqui eu tenho a pia, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou desmontar. Desmontar para vocês verem como que fica a pia desmontada, tá? E como que ela é bem portátil para você poder carregar no dia a dia, né? Se você vai ficar muito tempo no camping ou numa época em que tem muitas pessoas no camping porque é feriado, prolongado, final de ano, enfim, né? Você vai poder usar sua pia tranquilamente. Tudo bem? Então, pessoal, eu já fiz todo o procedimento de desmontagem da pia. E ela fica assim depois de desmontado, tanto a pia quanto a mesa. Desmontei aqui atrás desse móvel tem esses encaixes, né? Esses encaixes é legal que dá para você guardar as peças, né? Se você tiver um bagageiro, se você tiver um carro grande, você pode passar aquela cinta elástica nela, na pia, nesses objetos, colocar lá e levar tranquilamente. Com relação à pia também já está dobrada, ó. Dobrei a pia. Dobrei o balde, dobrei o tambor e a torneirinha guardei dentro da caixa dela mesmo. Ela vem com o cabo USB, né? Com o biquinho, né? Para poder sair a água. Já está desmontada, sequinha, né? Coloquei dentro da caixinha e vou fechar. E aí já está tudo certinho, né? Que já fica tudo guardadinho e muito mais portátil, muito mais prático, né? Para levar no dia a dia no camping. Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal. Curtam, né? O vídeo. Clique no sininho de notificação para receber os próximos vídeos. Que em breve também vou postar mais novidades. E até logo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!